Doutor Vascaíno, fala minha galera, documentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um notícias do Vasco pra atualizar vocês sobre tudo que tá rolando aí, olha, dois nomes surgiram agora no final de tarde para o início de noite, o nome do Vitor Mendes e também o nome do David, jogador do Vitória, que foi vendido por Metálico, tem um problemaço aí entre Vitória e Metálico, o jogador tá esperando a situação também a gente vai falar sobre isso, quais as chances desses jogadores chegarem no Vasco, informação aqui também que a gente tem na Bahia sobre esse jogador também a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre os quatro nomes que já estão regularizados e devem ser novidades para o jogo contra a equipe do CRB então, você já viu que vai ter muita informação, a gente vai esclarecer muita coisa aqui pra vocês, vamos falar aí sobre essa janela de transferência enfim, vai subir a vinheta e depois da vinheta você vai ter todas as informações do nosso querido e amado Vasco da Gama sobe a vinheta salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do comentário, eu vou deixar um recadinho pra vocês ativem o sininho, muita gente tá reclamando novamente que não tá recebendo as notificações ativem, eu tô vendo aí que algumas pessoas não tão conseguindo ter acesso aos nossos vídeos ativem, quando não achar, a gente tá botando vídeo todos os dias, gente então procure aí, comenta ali o Vascaíno agora mesmo ative esse sininho aí pra quando a gente mandar o vídeo você ser notificado aí no seu celular, no seu computador, enfim pra que você não fique sem nenhuma informação do Vasco é um recado que eu deixo porque hoje eu recebi algumas reclamações então eu já passo isso aqui pra você também mas antes de começar o vídeo, manda aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixe seu comentário e tá sempre junto com a gente que dá uma moral muito obrigado, viu, vocês são o principal combustível pra que esse canal esteja no ar e pra você que tá chegando pela primeira vez seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Leo Vascaíno você aqui, você tem todas as informações do Vasco eu sou analista e scout, eu analiso a situação do Vasco eu analiso taticamente, eu analiso pós-jogo, eu analiso depois do jogo também eu analiso os adversários, enfim aqui é um conteúdo diferente pra você, torcedor Vascaíno ficar por dentro de tudo que envolve o Vasco então dá essa moral pra gente e outro recado, o Clube de Membros, ele está ativo se você se inscrever no Clube de Membros você automaticamente pega um acesso pra você participar da nossa live resenha então não deixa de adquirir não além de você ajudar o nosso canal a se manter você também pode participar ao vivo com a gente então se inscreve aí no nosso Clube de Membros olha, já deixei recado demais vamos falar do que interessa, vamos falar de Vasco da Gama porque já surgiram novas especulações no Vasco da Gama hoje isso mesmo e antes que a galera já comece em Poborosa a gente vai falar sobre isso vamos começar logo o vídeo falando sobre esse assunto porque é o seguinte um zagueiro e um atacante foram hoje especulados no Vasco e obviamente que a gente vai procurar as informações do que está rolando nessa situação aí primeira coisa sobre o Victor Mendes essa informação aí trazida pelo nosso amigo Detetives Vascaíno também que procurou a informação a galera da Atenção Vascaíno também que é o seguinte o Vasco estava sim procurando novamente o Victor Mendes o Vasco procurou o Atlético Mineiro como meu amigo Detetives Vascaíno procurou a informação com o representante do jogador que confirmou que com ele não teve procura que a procura do Vasco foi com o Atlético Mineiro três clubes procuram esse jogador Juventude, América Mineiro e Bahia também mas é uma situação bem complicada gente porque é o seguinte falta um dia, menos de um dia porque a janela vai fechar às 19 horas desta terça-feira para fechar a janela de transferência depende muito da situação do Igor Rabelo se o Igor Rabelo não for para o São Paulo aí sim ele pode ser colocado no mercado e depende muito de correr contra o tempo então é muito difícil essa situação do Victor Mendes obviamente que pode ser que haja aí de uma hora para outra e acerte e daqui para amanhã faça essa situação mas é uma situação bem complicada para que esse zagueiro de 23 anos chegue ao Vasco um dos destaques do ano passado do Juventude eu falei sobre ele aqui no início do ano era um nome que eu queria muito no Vasco mas que nesse momento é muito complicado falta um dia só para fechar a janela de transferência pode acontecer? pode! mas é algo bem difícil aí pelo curto tempo e por depender de uma outra negociação para que isso aconteça então essa é a situação do Victor Mendes outra situação é sobre o atacante David do Vitória o que é que acontece? o jogador foi vendido no início do ano para o Metallist da Ucrânia só que rolou toda a situação da guerra o Vitória acabou não recebendo valor o jogador inclusive ainda está escrito no bid pelo Vitória o jogador retornou ao Brasil o Vitória alega que tomou um calote do Metallist que respondeu dizendo que nunca houve problema com eles e que não houve calote nenhum o que é que acontece nesse momento? dentro desse embrólio o Vitória e o Metallist brigam para ver de quem pertence o jogador o jogador chegou a fazer exames no Atlético Paranaense para uma contratação só que devido a toda essa embolação que está rolando aí o Atlético desistiu da contratação a informação que eu tenho é que o jogador foi procurado uma consulta por terceiros para poder ter o jogador no Vasco mas que não evoluiu em negociação não teve nenhuma situação desse jogador a informação que eu tenho aqui da Bahia daqui para quem sabe todo mundo sabe que eu estou na Bahia então esta é a informação o Vitória nesse momento busca resolver a situação com o Metallist e já prometeu ir para a FIFA enquanto isso o jogador está em Salvador mas o Vasco procurou só que essa situação aí não rolou nenhuma com nenhuma negociação nenhuma proposta feita até por causa desse imbróglio que também afastou o Atlético Paranaense como eu disse mais cedo duvido aí muito que o Vasco traga alguém ainda dentro dessa janela pode ser que traga alguém que esteja aí que encerre o seu contrato agora e aí o Vasco contrata ele trazendo o jogador sem contrato mas vai ser muito difícil nesse momento a gente ter alguma situação então nesse momento só mesmo algumas especulações pode ser que role alguma dessas duas? pode, mas eu acho que pelo tempo curto que tem é muito difícil resolver esses problemas aí menos de 24 horas para se resolver uma montanha de problemas para que esses jogadores possam ir para o Vasco tem que ser sincero tem que ser sincero com vocês não vamos ficar alimentando falsas promessas para depois você dizer ah, o jogador tal não vinha não, aqui não tem isso aqui a gente tem que ser sincero com essa situação de vocês e falando sobre os outros reforços que já foram confirmados inclusive já estão treinando Carlos Palacios, Gabriel Dias, Zé Victor já estão no BID lembrando que Eric foi inscrito na sexta-feira e o Lucas Oliveira inclusive já foi para o jogo com isso, quatro novidades para o jogo contra a equipe do CRB no próximo sábado às 19h no Rei Pelé o Vasco vai tentar uma vitória contra a equipe do CRB a primeira vitória no Campeonato Brasileiro o time do CRB está envolvido numa final de campeonato e agora o Zé Ricardo tem aí quatro jogadores à disposição quais são as expectativas? o Eric vem treinando muito bem muita gente espera que o Eric seja titular Carlos Palacios ainda tem uma questão física ainda acho que vai demorar mais um pouquinho ainda para poder entrar em ritmo é um jogador que o Vasco vê com visão para o futuro inclusive é um jogador com aval da 777 Partners Gabriel Dias ao que tudo indica está bem estava sentindo um problema no joelho lá no cruzeiro mas pelo que se indica aí está recuperado o jogador deve ir para o jogo e o próprio Zé Vitor também está tranquilo está com a situação de boa aí deve estar à disposição do Zé Ricardo para o jogo contra a equipe do CRB então o Vasco ganha aí quatro reforços para esse jogo o Vasco vai buscar sua vitória lembrando que o Vasco está na sétima colocação após os resultados da primeira rodada alguns times tropeçaram o próprio Grêmio o próprio Cruzeiro enfim mas o Vasco agora busca alcançar novamente Bahia, Esporte, Londrina que são times aí que estão à frente do Vasco após vitória na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B então é isso agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo muito, muito obrigado muito obrigado pela moral que vocês me dão aqui todos os dias sejam muito bem-vindos sempre deixe seu comentário aqui o que você achou sobre essas movimentações de hoje e qualquer nova informação a gente volta aqui com um novo vídeo seja lá com a live enfim, a gente traz aqui para atualizar vocês aquele abraço tamo junto e até o próximo vídeo